Os assaltos à mão armada no município de Benguela intensificam-se nos últimos dias. Estes estrangeiros de nacionalidade vietnamita foram vítimas de um assalto à mão armada. Na ocasião, cinco estrangeiros foram baleados por não apresentarem a voltar das quantias de dinheiro. E sorte é a nossa família, tem sorte, senão já perder a vida cinco pessoas. Tudo está nos hospitais, agora estão medicamentos e coisas estão a melhorar. Nos últimos dias, têm sido alvos preferenciais os cidadãos vietnamitas, no caso concreto. Portanto, instalou-se nessa comunidade e na população do mundo geral esse sentimento de insegurança. A verdade é que nós também temos estado a interagir com eles e com a população do mundo geral e temos deixado a garantia de que essa situação iria se alterar. Fruto do policiamento de proximidade que o Comando Municipal de Benguela leva a cabo, recentemente a polícia desmantelou um grupo de supostos marginais. Através do Centro Integrado de Segurança Pública SISP, tivemos uma denúncia de que estava a ocorrer uma tentativa de assalto numa fazenda, aqui na zona do ASEC. De imediato, as forças do Ministério do Interior, a nível da nossa província, fizeram-se ao local. Depararam-se com uma viatura que, quando deu conta da presença policial, realizou disparos. Na perseguição dos mesmos, a polícia foi obrigada, em virtude do que estava a ocorrer, do perigo no local, a responder também com o disparo. Foi assim que foram atingidos dois cidadãos, um com dois tiros na perna direita e o outro com um atingido na perna esquerda. Dizer também que estes cidadãos faziam-se transportar numa viatura renom, que está apreendida, eram seis, mas durante a perseguição os três puseram-se em fuga. Foi desse modo que os dois cidadãos alvejados e mais de uma senhora foram detidos. Dois dos seis jovens envolvidos na ação encontram-se a receber assistência médica no Hospital Geral de Benguela. Continuam estáveis, já receberam os meus atendimentos e neste momento continuam em observação. Um que tem ferida perforante na coxa direita, à esquerda, e mais ferida na face. O outro jovem tem ferida perforante na coxa direita. Enquanto isso, a única senhora que fazia parte do grupo está sob custódia da polícia. Só no mês de julho, no município de Benguela, foram registrados seis assaltos à mão armada. Os bairros Benfica, Caponte City e Chipiandalo são os mais críticos. E aí